Já até reserva, já tem gente reservando. Qualquer dia eu vou ter que pegar senha na feira. Que que é isso, cara? Se esfregar aqui o Aladim, sai não, né? A noite na Arábia. Nem mandado. Os tempos mudaram. E as caçadas também. Alguns chamam de feira do roubo, outros de feira do golpe. Mas ninguém cansa de ser roubado toda semana. Hoje em dia aceitam pix, parcelam, reservam. Não existe mais bobo. Quase todo mundo sabe exatamente o que tem nas mãos. E quanto cada item pode valer. Bem-vindos aos novos tempos, meus amigos. As mesmas feiras, uma abordagem nova. Bem-vindos à nova feira do roubo. Bom dia, galera. Bem-vindos a mais uma nova feira do roubo. Antes de a gente se falar um pouquinho aqui. Já passei aqui e indo lá para a feira de roubo de chão. Amigo rico de Jesus estava com joguinhos aqui. Me chamou a atenção a quantidade de coisa que ele trouxe. O I na caixa. Dois Ui Super Nintendo. Estou de olho nesse Super Nintendo aqui. Já estava até na minha mão. Perguntar ali o valor. Só que está sem nada, né? Está peladinho. Sem fonte, sem controle. Ele tem aqui 64. Playstation Baby. Dreamcast, ó. Dreamcast não é todo dia que tu vir no chão assim não, hein? Olha o dream aí. Será que está funcionando esse dream aqui, galera? Perguntar para ele ali os valores e estado. Ele deve estar vendendo no estado mesmo, né? Dreamcast é problemático para caramba. Uns joguinhos aqui, ó. Joguinhos de Xbox, Mortal Kombat. Xbox 360, Wii, Bob Esponja. Vou dar uma debulhada nessa caixa aqui. Não conheço. Mario Kart paralela. Mario Worldzinho, ó. Dá valor também para ele. Normalmente a gente se interessa mais pelas originais, né? Pelas originais. É isso, galera. Chega chegando. Vou dar um corte aqui para a gente dar aquele bom dia aí com estilo. Cara, que vista maravilhosa. Que privilégio, galera, acordar de manhã com uma vista dessa, ó. Obrigado, meu Deus. Como é que vocês estão? Espero que bem sempre. Bem-vindos à nova Feira do Rolo mais uma vez, galera. Estamos aqui na Praça 15 para apresentar para vocês relíquias, retrôs, preciosidades, games, né? Vamos caçar, galera. Vamos garimpar um pouquinho. Tomara que não esteja tudo aí reservado, né? Se estiver reservado, complica, galera. Vamos embora. Bora que bora. Deixa o like, compartilha e se inscreva em Sol da Pixel. Games e Recordações. A descrição de vocês que faz o canal subir cada vez mais. Que vista maravilhosa, hein? Vamos embora, vamos lá? Vamos caçar um pouquinho? Vem comigo, então. Rapaziada, a amiga aqui tem um DSzinho light. Olha o valor dele, amiga. Senta aí. Gente, é o papel e o chocolate. Senta aí. Ela está ligada. Que a tela superior está meio... Está vendo? A tela de cima não está muito boa, não. Por isso que até 100 ela faz. E o joguinho que está nele aí? Olha, desbloqueado já com R4. 100 reais. Pena que essa telinha superior aqui... Não vale, não. Deixa eu ver os jogos que ela tem aqui do lado. Aqui são mais jogos de esporte. Papapapá, não. Interessou mesmo um DSzinho. 10, qualquer um, ó. 10 reais, qualquer jogo. 100 DS. Melhor preço é 100, né? Aqui, né? Beleza. Isso aí, galera. Feirinha rolando. A gente aqui na resenha. Rapaziada aí, ó. Vamos ver o que o Kleber trouxe de bom aqui? Vamos ver aqui. Aí, ó. Kleber. Kleber hoje mandou um Nintendinho, Kleber? Em Power Blade. Trouxe novinho. Kleber sempre com qualidade, ó. Caramba. Limpinho. Retrobrate na veia, hein? Kleber, quanto é que está o Nintendinho, Kleber? Galera na resenha firme aqui. Metal Slug, Antology. 1.300? Entendi, 1.300. O que é que tu aceita nisso aqui, Kleber? Kleber, vamos fazer um rolo aqui, Kleber? Porra, 1.300? 1.300. Tá show de bola. Tem rolo? Tem desenrolo? É. Porra, tá bonito mesmo. Controlezinho de Super Nintendo do Baby, ó. Caraca, cara. Nintendinho aqui, porra. Tá invocado, hein? Kleber guardou isso aqui. É sete chaves, porra. Seven Keys lá na casa dele. Quietinho. Bonitão, hein? Aqui, 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 aqui. Nes... Snash Classic Mini. E esse Snash Classic aqui é teu também? É teu também? Sim. Quentão, hein? É o original, pô. Snash Classic. Dois controles. Ai, papai. Aí, galera. Half Minute. Já jogaram isso aqui? Nunca joguei. Deixa eu arrumar aqui, que eu tô desarrumando a banca do amigo aqui. A nova feira do rolo é assim, ó. Se eu chegar pro amigo e falar assim, eu vou levar. Pago mês que vem. Vai deixar. Vai deixar. Aí vai falar, tá caro, tá. Mas, porra, tu parcela. O cara vai fazer em seis vezes pra você. É outra realidade de antigamente. Outra parada. O bagulho mudou completamente. Completamente. Isso aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um amigo trouxe pra mim uma encomenda. Transparência total. Que eu mostro tudo pra vocês. No bom sentido, né? Que o amigo trouxe pra mim, ó. Trilogia do Sonic, ó. Trilogia do Sonic em si, né? Aqui, ó. Três Sonics GPS 3 por cem reais, ó. Sonic Generations. Sonic the Hedgehog. Black Label. E o Sonic All-Star Transformers, que é de corrida, né? Deixa o like aí, galera. Nossa, esse Nintendinho aqui. Adeus. Isso aí, galera. Vamos fazer um tempo real aqui, rapidinho? Vamos ver o que a gente encontra aqui, ó. Vendo os VHS aqui no chão. Onde tem VHS, tem raridade, né? Onde tem VHS, tem nostalgia, rapaziada. Spider-Man VHS. Rei Leão. Aí tu vem aqui, ó. Mortal Kombat. Mortal Kombat do Babalu. O que é isso aqui? Filme do Mortal Kombat aí, ó. Patrocinado pelo Babalu. Diferenciado, hein? Porra. Isso aqui eu não lembro, não, da época. Patrocinado pela Jovem Pan. Fala, meu querido. Tudo bem? Bom filme, hein? É. Seguindo. Já tem mais uns games aqui no chão. Fórmula 1. Championship Edition. Que, pra mim, eu, se não me engano, acho que é o primeiro Fórmula 1 que saiu. Playstation 3, galera. Me corrija aí se eu estiver errado. Mas eu acho que eu tô certo. Ah, não. Não. Fractured. Também jogo antigo. Gosto muito dos Black Labels. Olha o cartuchinho aqui, ó. Perdido, ó. Perdido. Paralelozinho. Quietinho aqui. A gente tem que olhar, né? Tem que desmiuçar a feira que, às vezes, você passa despercebido e não vê as coisas. Vamos ver a banca do parceiro aqui. O amigo que ele tem aí hoje. Bom dia, bom dia, meu querido. Bom dia, Trono. Esse é bom, hein? Play umzinho aí, galera. Eu vou testar no... Eu vou testar... Fala, meu camarada. Sai no quanto hoje aqui? Chefão vem aí agora. Chefão vem aí? Ah, do meu amigo ali. Isso aqui é um modelo 5501. Fala, meu camarada. Sai no hoje e conta aqui o Play um. 51, galera. Isso aqui eu já tô mostrando mais a cargo de curiosidade mesmo, tá? É, rapaz. Play um fat é um play um fat, né? Olha os joguinhos aí, ó. Obrigado, meu querido. Qualquer coisa eu volto aí, hein? Deixa eu fazer um negócio. Valeu mesmo. Tamo junto. Isso aí, vamos em tempo real. Vamos em tempo real, que eu gosto assim, galera. Agora, mais ou menos 6 horas da manhã. Então, tem gente pra chegar ainda. Tem coisa pra aparecer. Tem rolo pra acontecer. Tem coisa pra pintar aí pelo chão. Então, eu vou mostrando e vou tentando também ver alguma coisa pra me garimpar, né, galera? Boneca velha. Muita coisa antiga. A feira tem muita coisa zoada, né? Vamos dizer assim. Muita coisa antiga. E também muita coisa quebrada, né? Muita coisa que fica aí pelo chão. Ó, o Deus dará. Eu gosto de caçar também assim, ó. Porra, velocidade máxima. Que clássico, hein? Gosto de bater o olho num filmezinho assim. De repente, no meio da confusão, acha que é os gamezinhos. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que isso aqui rola. Bruxa de Blair 2. Livro das Somes. Ah, pá, 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 pá. Alta velocidade com o Stallone. Filme maneiro. Game of Thrones, o troco. Ó, Guerra dos Tronos, ó. É, aqui eu acho que não tem nenhum game, não, galera. Mas não custa olhar, né? Deixa o like aí que eu vou dar um corte. Daqui a pouco eu trago mais coisa pra vocês. Tamo junto. Olha, rapaziada. Pintou um Super Nintendo aqui. Pô, acho que é 001. Mas, porra... Tomou um tiro de 12 aqui, ó. Tá sem a etiqueta aqui. Mas o que que é isso, cara? Dá pra ver as entranhas do bicho. Aí. Os cartuchinhos paralelos. Dois Titanic. Por que dois? Se um não é suficiente, dois Titanic. Pra afundar de vez. Tô vendo aqui os cartuchinhos, porque me chamou a atenção os cartuchos pra ver se tinha cartucho original, né? Paralelo eu não levo mais, galera. Tá? Isso aqui eu não levo mais paralelo, não. Para pra ver se tem original. Caramba. Mais uma banca lotada de games pra vocês, galera. Bom dia, meu parceiro. Tudo bem? Xunli, ah, não. Vou pegar essa Xunli aqui. De cara que eu quero ver. Xunli. Coleção é essa aqui. Capcom 2019, ó. E se limpar fica top, hein? Quanto é que tá essa Xunlizinha aqui? Bonequinha aqui. Viu, então? Pega 10 nela, leva agora. 10 não dá, não? Não dá. Então fica. Aí, os controles. Parei aqui por causa dos controles. Aí. O controlezinho top, hein? Original, galera. Isso aqui é original, tá? Ó. Funcionando. Os controles tá quanto, meu querido? Os controles? Os caras ficam ali dentro do carro. Fica ruim. Tem que ficar gritando eles. Tão tirando aquela soneca justa ali. O pessoal chega muito cedo aqui. Arruma a banca e depois vai descansar um pouco. Isso aqui, galera, é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, hein? Amigo meu comprou um negócio desse na feira. Jogou em casa achando que ia acionar o Nintendo Online dele. Ó. Aqui o código tá aqui raspável. Só que aqui, galera. Isso aqui tem que passar lá no caixa pra poder funcionar. Se não passar lá no caixa e liberar lá, não funciona, não. Amigo meu levou um desse aqui. Tomou na tarraqueta. Tomou uma enganada de leve. Foi inocente também. Isso aqui, pra liberar, você compra. Aí libera no caixa da loja. Da varejista. Aí você usa, tá? PS3. Joguinhos ali. Eu já tinha mostrado numa outra semana. Porra. Eu ia pagar 10zão nessa chumli aqui. Tem que lavar ela. 20, eu acho que não tá valendo, não. Aparei aqui com o amigo. Tá pedindo 100 reais nesse aí. PS3. PlayStation 3. Ah, aqui tem um GTA. Agora ele diz, tá indo tudo junto. Tá indo tudo junto, né? Muito bem. Não dou sorte, tá falando com ele aqui antes de filmar aqui pra vocês. Não dou sorte com isso aqui, não. 100 reais? E aí? Todos que eu pego, eu acho que eu nunca levei um pra casa assim. Mesmo tentando recuperar, nunca peguei um desse aqui que eu falasse assim, porra, me dei bem. Finalmente funcionou um PlayStation 3 FAT. Foi o meu primeiro. Meu primeiro foi um desse aqui. Porra, fui muito feliz com isso aqui. E era desse aqui mesmo, de 40. Mas porra, não dou sorte não. Pianinho. Pianinho, pianinho. Pianinho, mandado. Ah, garoto. Cheguei a tocar piano. Pensando nesse PlayStation 3 aqui, mas acho que não vai. Fala, Rodrigo. Saudapixianos, queridos. Antes de darmos continuidade com o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar vocês a conhecer a nossa loja na Shopee. São diversos games e acessórios de qualidade esperando por vocês. Então, assim que esse vídeo acabar, corre lá e venha conhecer a nossa loja Saudapixel Games, a sua loja de games na Shopee. E é isso aí, minha rapaziada linda. Depois do recado dos nossos patrocinadores, coincidencialmente sou eu, né? A gente continua rodando a feira aqui, galera, em busca de alguma coisa boa. A galera ainda está montando ainda. Amigo Jorge aí. Grande Jorge. Fala, Jorge. Aí, Jorge vai montar ainda. Sem ano passado, vem dia mesmo. Vem dia aqui tudo e... As fitas. Olha os cartuchos aí, ó. Olha o Hot Wheels, ó. Lamborghini. Super Nintendo, ó. Vou deixar ele aqui à vontade. Vou deixar ele montar aqui pra daqui a pouco a gente dar uma olhada aí. Tá rolando uma musiquinha ali de fundo. Ó. Vou ter que dar um corte aqui pra ela essa música ou melhor? Vamos andar pra lá. Vamos andar pra lá. Vamos nos afastar do som, né? Pra quem não sabe, a música, ela cobra. O YouTube cobra, né? Pelos direitos autorais. Não é nenhuma questão. Já vou enriquecer, por causa de... Não. A questão é a seguinte. Se você deixar seu vídeo com música e for pego nos direitos autorais, às vezes teu vídeo fica até no ar. Só que não dá enganjamento. Porque o YouTube não vai entregar um vídeo não monetizado. Entenderam? Olha aí, galera. Quanta roupa. Como é isso aqui? Isso aqui é televisão ou quadro, cara? O que é isso aqui? Televisão. Que de repente vai ter que virar quadro, né? Porque eu acho que não dá mais pra fazer muita coisa que isso aí, não. Deixa eu mostrar uma fotográfica. Não mostro uma fotográfica pros queridos manos aí que curtem as câmeras fotográficas. Alô, Dandão. Olha a Sony aí, ó. A Sony aí. Mais uma. Aqui, ó. Bonito isso aqui. Robusto, hein? Eu não conheço muito. Mas eu registro. E sempre tô falando nos vídeos. Se você tem alguma coisa que você curte, que você gosta, que você quer ver, igual quando tem jogo de tabuleiro, eu mostro pra rapaziada. Fala aí, deixa no comentário o que você gosta de ver da feira, que eu vou tá trazendo aí pra vocês. Tá? DVDs, CDs. E aí, meu querido? Tudo bem? A gente vai passando, galera. Vai reconhecendo aqui. O ambiente da feira é um ambiente que a gente se sente em casa, né? Que a gente se sente relax, tranquilo. Dá um corte aí, galera, que eu não tô vendo muita coisa aqui, não? Pra não ficar muito extenso, depois eu trago aí pra vocês. Valeu. Galera, parei aqui. Me chamou a atenção dois contores do 64 aqui no chão. Chão não na ona, né? Pega leve, Bill. Pra quem não sabe, me chamavam de Bill também na infância. Fábio. Hoje eu sou o sal da Pix, eu escrumiado aqui. O amigo tá querendo 60 nos dois, mas, cara, até pensei em levar mais as manivela deles. Manivela é fogo. Analógico, tá bom, analógico aqui. Analógico não tá 100%, não tá nem 30%, nem 20%. Tá. Ruim demais. Escrumeado, galera. Aqui, ó. 60 nos dois. De repente, chorando, vai pra 50. Mas será? Aí. 60 é o preço, né, amigo? É. 60 é o preço. É, claro. É. É relíquia, né? É relíquia mesmo. Aquele videogame antigo, né? A original, né? A original, né? A original é esse aqui? Ah, é, tá escrito aqui Nintendo. Eu achei que era paralelo esse aqui. Hum, é, Nintendo, realmente. Ah, os caras pegam, né? É, os caras pegam rápido. Quando vocês não reservam, né? Muita gente tá reservando coisa aí pra galera também, porque tem a galera que pega muito, né? Já até reserva, já tem gente reservando. Qualquer dia eu vou ter que pegar senha na feira. Chegar aqui na feira no dia seguinte, ou melhor, no dia anterior, né? Ou então no dia seguinte, de tão antecipado que vai ter que vir. Sai da feira hoje e já vem amanhã pra pegar senha. Já pra feira da próxima semana. Vambora, vambora. Cheguei de sacanel, cara. Rapaziada aqui. Ali, aqui, ó. Amigo, tudo bem, meu amigo? Tá quanto cada uma dessa aqui? Minha irmã que gosta, cara. Aí tá 150. Essa parece até a lâmpada da ladinha, cara. É banhada a prata? É, é. Só que eu tenho o Dr. Polk nele. Se esfregar aqui o ladinho sai não, né? É. A noite na Arábia. Porra, cara aí, brincadeiras à parte. Que lindo, cara. Esse daí é Stoff. O que é Stoff? Stoff? É. Isso não dominou muito, não. Stoff. Rapaz, que lindo. Parabéns. Vem cá. E tá quanto cada uma dessa aqui? Essas aí, essas duas da frente, cada uma tá 150. Esse aqui tá 250. 150, 150. 250, 250, que essa aqui vale mais por causa do banho de prata, né? É por causa do banho de prata. Pô. Peça linda, magnífica. Obrigado pela sua atenção, meu amigo. Agora eu me confundi, mas vou levar mais. Eu tenho dois separados. É mesmo, hein? Bonito demais. Bonito demais. E a gente segue, galera. Segue mostrando a nova Feira do Rolo pra vocês. Estão curtindo o vídeo de hoje? Então não esqueça, ó. Deixar aquele like pra ajudar no trabalho do canal. Compartilhar. Se inscrever no vídeo de hoje, que é muito importante pra ajudar esse canal. Aí compartilha, galera, que é super importante. Vem comigo. Vambora continuar essa caçada aí. Parei. Parei aqui, ó. Comovido por mais uma banca de games. Parei aqui pra mostrar pra vocês. Cara, só parei aqui por causa desse montão de God of War Ascension aqui. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco God of War. Já jogaram God of War Ascension? Pra mim foi uma grata surpresa, cara. Quando eu saí do God of War 3, eu joguei esse cara aqui. Eu achei um bom God of War, tá? Dublado em português. Eu curti bastante. Caraca, o cara tá com cinco aqui. Que isso? Gente querendo se desfazer. Ficaram com raiva do God of War. Que isso, galera? Que jogo é esse aqui, rapaziada? Microsoft Game Studios Playstation 3. É o Blazing Angels, não. Ele tá aqui com uma... Um defeitozinho que tá impedindo que eu veja. Não sei se é essa a capa dele. Deixa eu ver aqui por dentro. Ah, viu? Não tá tão enferrujado assim, não. Blazing Angels, ó. Microsoft, se eu não me engano, do PS4 pra cá, ela não fez mais jogo pra Sony, não. Assim, não. Pelo menos assim, explicitamente. Ou acho que não. Fala, meu camarada. Como é que você tá? Como é que tá os preços desses jogos aí de PS3? Trintão cada, hein? Trinta pra ir embora logo pra casa de alguém, né? Adote um game, galera, na Feira do Rolo. Super futebol aí do Master. Porra. Fiquei bobo com esse... Que fileira é essa aqui de God of War, cara? Porra. O que foi? Porque é um jogo que é bom de vender. Aí quando aparece... Pega logo, né? Pra eu ganhar o dinheiro... Pensei que tinha virado o caminhão do Deus da Guerra. O Cretos vindo do Monte Olimpo pra cá de caminhão. Porra, virou tudo. O baile chamado Feira do Rolo segue, galera. Eu vim agora de novo pra miúca da feira aqui. A parte terceira sessão. Vamos ver aqui. Eu gosto de pegar assim. Não vejo bastante CD, DVD. E aqui que é bom da gente, de repente, dar uma caçadinha. Caralho. Caralho. Procuro esse filme há pelo menos uns dois anos e não encontro, galera. Conta comigo. Meu Deus do céu, o que é achado? Ah, porra. Que putaria é essa? Caralho. Porra, só me ferro mesmo com esse negócio. Vocês já viram que eu não acho alguma coisa muito top. Que eu procuro muito. Caraca, aquele filme ali é muito maneiro, cara. Agora eu abro e não tá ali dentro o filme. Porra, desculpem até os palavrões aí. Ai, meu Deus do céu. Porra, se vocês verem aí, porra, a quantidade de coisas que eu acho. E quando eu vou ver, porra, não é o que eu espero. Porra, é triste, galera. É triste. Porra, conta comigo. Eu procuro há uns dois anos aquele filme ali. Vou abrir agora desde cara com... Porra, até congelei aqui. Fui abrir agora desde cara com um CD paralelo ali que não tem nada a ver com nada. Porra, até dá um corte aqui. Rapaziada, menti pra vocês não. Fiquei putaço mesmo. Tem uns dois anos que eu procuro aquele filme. E quando eu encontro, porra, é outra parada que tá dentro. Tô falando de caçada, né? Uns dois anos tentando caçar em feira. Não é lance de chegar e tentar achar na internet. Olha, X, aí seria fácil. Tô falando de feira. Tô vendo umas coisas aqui no chão? Vamos virar aqui no tempo real pra gente ver o que são esses CDs aqui. Porque é assim que se caça. Eu odeio ter que fazer isso toda hora, mas... Porra, a única forma de se caçar e de se achar alguma coisa barata hoje e boa é assim, galera. É difícil. Pra você achar alguma coisa realmente na descoberta, né? Aquela coisa que você vai poder pagar um real, dois reais, três reais, até cinco reais. Só assim mesmo. Do contrário, você vai ter que tá pagando na mão de quem garimpou. De quem já pegou. Aí, a realidade é outra. E outra, vamos ser sinceros, né? Pegar a game aí de quem já tá vendendo game. É ir na peixaria comprar peixe. Não é a mesma coisa? Não é garimpo? Não é caçada, gamer? Vambora que aqui não tem porra nenhuma. Rapaziada, eu parei aqui pra perguntar pra vocês. Que coleção é essa aqui que o amigo tá querendo 120 reais? Alguém pode me falar, por favor? Olha aqui, ó. Ah! Pera aí, ó. Que coleção é essa aqui? O amigo tá querendo 120 em cada um. Falou que a internet tá 250 a cada. Que porra de coleção é essa aqui? O boneco parece que tem um quilo. O peso. Pelo menos agora vocês vão matar a charada que eu tô passando. Ó, Pantera, que top. Cara, cada boneco desse que é da Action que eu peguei aqui, deve ter mais ou menos um quilo. Não tô exagerando. Tem uns 600 gramas aqui, cara. Uns 600 gramas. Compro mortadela pra caramba pra botar no pão. Vamos ver que aqui tem uns 600 gramas aqui. Aqui, ó. Agora, que porra de coleção é essa? Black Panther. Marvel. China. Porra, é de ferro, tá? De ferro. Curioso pelo preço. 120? 120. Conhece? Comenta aí. Pausa pra Ferrari. Pausa pra Ferrari. Passando na sua tela aí. Que Ferrari top, galera. Pneusada, pneusada. Pneusada real, galera. Rubinho ou Schumacher? Rubinho ou Schumacher? Deixa o like aí. Deixa o like aí. Cadê os jogos de drinque? Céu, saco. Turro. Drin. Cast. Cadê esses jogos? Sumiu. Ninguém acha mais. Não é possível. Todo mundo já garimpou tudo. Não sobrou nada pra mim. O celular vai mergulhar aqui dentro. Olha aí, rapaziada. Amigo, tem uns três cartuchinhos aqui, ó. Aí, botar na balança dá um peso bom, hein? Ó. Tá pedindo aqui. Tava perguntando pra ele em off aqui. Ele disse que essa aqui 30. Então essa aqui eu vou levar. 180 nesse Zelda aqui. Esse Zelda aqui, cara, como que é? Vai, né, meu parceiro? Olha o parceiro aí na área. Olha o caçador. Não fala, galera. Falou na área. Deixa um like, compartilha e se inscreva. No canal do Saúda Pixel. Saúda Pixel aqui me deu o coração. Ih, a fitinha, a fitinha. Tá valendo, tá valendo? Show de bola. Tá valendo. Essa aqui vale, mas essa aqui não. Tá pensando igual a mim, então. Aqui é com a Quixote. É paralela, gente. Eu tenho até uma em casa dessa aqui. Essa aqui eu vou levar. Essa é basquete. Não pelo jogo, né? Mas pelo... Essa aqui eu tô na dúvida, cara. Será que 50 não vale 50? Esse cartucho aqui quebra à toa, cara. Essa aqui eu vou levar. Com certeza 30 reais. Não vou nem chorar. Desconto nenhum, não. Não pode ficar chorando desconto, né? Pode ficar chorando desconto. É coisa de Nova Feira do Rô. É presente de história, mas essa aqui... É o melhor preço mesmo essa aqui, cara? Quebrada? Qual o melhor? Qual o... Quanto é que eles me pagam, né? 100. 100. Demagogia? Não. Ah, não dá. Eu ia falar 50 reais. Sai daqui, né? 50. 50 eu pagaria, que tá muito quebrada. Toste! Essa é Zelda na mão. É, é Zelda, é. O jogo tá aqui dentro, né? Ele vai dar pra... Eu botei agora. É. Pô, se ela não tivesse quebradinha assim... Isso aqui é por causa... Resseca esse cartucho dourado. Resseca. Ó, vou pagar essa aqui então, trintão. Tá bom. Tá? De repente... Ó, vai ficar aqui, gente. Valeu. É isso aí? Aí, galera. Achei curioso isso aqui, ó. Curioso pra mostrar pra vocês, ó. Pensei até que era original. Me enganou, cara. Superstar Soccer 2 em espanhol. Aí eu abri aqui, ó. Paralelazinha. Aí. Ó, o Mario na capa. A capinha da Copa de 94. Paralelinha, mas, pô... Mereceu o meu respeito. Mereceu o meu respeito pra filmar aqui, porque, pô... Paradinha na caixinha, maneirinha. Ó. Diferentão, hein? Pra uma paralela na caixinha assim. Diferenciada. Aí, parceiro. Fala aí qual é o recado de hoje. Fala aí pra galera. Lembrando que mesmo não tendo sede, tem que beber água. Por quê? Por quê? Por quê? Porque pode dar problema no rins e você tem que perder um rins. Esse aí sabe vender. E até aóbico. É, me dá água então, hein? Mesmo não tendo sede, tem que beber água, gente. Me dá água então, que tu tacou o terror, pô. Vou dar agora aqui, ó. Essa tática pra vender aí, o cara já fala logo, pô... Bebe água, senão vai morrer. É isso aí. É isso aí, galera. Ó, tomar uma água aqui. Vamos junto, ó. Água da montanha, ó. Água da montanha. Lembrando que mesmo não tendo sede, tem que beber água. Eu só bebo aquela do vulcão, tem aí, não? Aquela água que vem dos vulcões. Do vulcão? É essa aqui, ó. É essa. Quanto é água eu vou pagar, parceiro? É dois reais. Tamo junto, galera. É, vamos beber água. Bebeu? Vamos beber água. É isso aí. Mesmo no terno sede, tem que beber água. Vamos beber água. É, galera. Bebam água. Fim de feira por aqui, galera. Ó, pelo menos pra mim a feira acabou, tá? Mostrei tudo que eu achava que tinha que mostrar. Tudo que eu achava necessário mostrar pra vocês. As aquisições da caçada de hoje. Cartuchinho. Quase no finalzinho eu achei esse cartuchinho de basquete original. Bem-vindo. Trinta reais. Não vou deixar cartucho de snes no chão. Jamais. E os jogos que o amigo também trouxe pra mim, ó. Isso aqui foi o Giuseppe que trouxe pra mim, ó. Trilogia do Sonic Top do Playstation 3 que vai estar à venda. Esse aqui não vai pra minha coleção. Vai pra venda na lojinha da Shopee. Lembrando que o link da loja da Shopee tá na descrição do vídeo aí. Obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Agora, semana que vem estaremos de volta com mais um vídeo. A galera aqui tá falando. Pô, Fábio, tu não tá indo muito na parte de antiguidade. Vai lá na parte de antiguidade das feiras de barraca pra mostrar pra gente. Galera, tô fazendo um vídeo dedicado exclusivamente pra vocês. Só pra mostrar as relíquias, preciosidades lá da feira de barracas. Um vídeo exclusivo daquela feira sem games que vai ao ar em breve no canal. Valeu? Até a próxima. Tamo junto sempre, galera. Nova Feira do Rolo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Valeu, dezão. Obrigado, gente. Até a próxima caçada. Vou levar isso aqui pra minha filhota. Valeu.